...reflexão pra transformação pra algo maior. E é triste, porque quando a gente vê essa postura da Lady Ellen, porque é ela que tá puxando isso, ela tá protagonizando, ela é incitada pela Yasmin, as duas se uniram de uma maneira assim, que não é positiva, que não é agregadora, que não é legal, que não é bonita de se ver, e na verdade, é quando a gente olha por uma imagem, embora a Lady Ellen traga esse lado que é baixo, é triste, mas é baixo, é raso. Quando o Davi fala pra ela, porque tudo começou enquanto o Sincerão ainda rolava dentro da casa, ele começa a falar pra ela, você é baixa, você é baixa, é baixa, e isso nos entristece, porque o linguajar, a postura, a forma agressiva com que ela se joga sobre ele. Existem outras formas de se comunicar com alguém num jogo, não precisa humilhar ou diminuir um ser humano. E ser cego desse jeito. A gente não é melhor do que ninguém pra denegrir ou pra humilhar ou pra pisar em alguém dessa forma, né? Quando a gente faz isso, diz muito sobre a gente as nossas dores. Eu entendo o lugar dela de dor e de sobrevivência no jogo. Mas como é o que ela tá fazendo com isso que é tudo errado? É muito feio, né? Muito triste. Outro ponto que eu acho em relação ao posicionamento, imagem, carreira, Yasmin, completamente perdida nesse Big Brother. A gente percebe que ela é uma pessoa... A gente olha, a gente tinha uma imagem pública dela completamente diferente do que ela tá apresentando no BBB. As roupas que ela coloca não valorizam ela como ser humano, como mulher. Não, eu também não gosto. A roupa do sincerão que ela tava... Fava horrível. Eu fico triste. Eu não gostei também. Como mulher, eu me sinto incomodada porque eu gostaria de estar lá e falar Yasmin, não é isso. Não passa a credibilidade que você deveria passar pra essa dinâmica. Não tem uma identidade, não tem uma fala. O que você quer mostrar? Como você quer que as pessoas... Qual é a mensagem que você tá passando pra pessoa? E você percebeu que a Lady Ellen se vestia igual? Pois é. Vocês perceberam isso? Elas estão nessa mesma energia, né? Mas vocês perceberam? E, gente, por favor, quem tá do outro lado tenha a... Qual é a palavra? Entendam o que a gente tá falando. Ninguém tá falando mal de roupa de mulher. Não, é sobre imagem... É sobre imagem. O que a gente quer passar. Exatamente. Identidade. E o que a gente quer passar. Sabe aquela história de... A Gis trouxe isso aqui que eu achei muito feliz. Da menina que ia sair na revista Playboy. Isso. Ou seja, já ia estar ali, linda, corpo e tal. Mas na hora de assinar, no lançamento, ela foi orientada a ir mais... Mais sofisticada, mais fechada. Por quê? Porque ela já iria se espor bastante. Já iria se espor. Ok. Então, qual é a imagem que a gente passa? Quando você vai numa entrevista de emprego, quando você precisa se posicionar sobre algo, quando você vai, meu Deus do céu, se despedir de alguém no hospital, num velório... Vocês entendem que a nossa imagem, a nossa roupa diz muito? E eu concordo com você. Porque ontem, a roupa da Yasmin, que ela adora transparência, é linda, tem festa no BBB para ela usar doidada, está tudo certo. Eu acho que não é sobre ela gostar. Eu acho que ela teve um direcionamento errado. Porque as pessoas mais novas, de 20 anos para baixo, elas estão com essa tendência da transparência. Principalmente o feminismo traz esse olhar da mulher ser livre, o corpo livre, né? Sim. E eu acho que ela foi brifada dessa forma, porque eu acho que o estilo dela não é esse lugar. Eu acho que ela é muito mais uma menina hip-chique, né? Uma borro, do que ela tem esse posicionamento errado. E o que ela passa, e assim, gente, a Lady Ellen ontem estava igualzinha. Usando a mesma transparência. Transparência. Que é o que está na moda hoje. Eu sei, mas em nenhum momento, assim, me passa como a Lady Ellen... Deixa eu só falar do superchefe do fofoca. Obrigada, meu amor. Ele diz, o preparo do Davi vem do Exército. Também. Exatamente, também. Ele passou pelo Exército Brasileiro, o Exército Brasileiro traz a disciplina, traz a disciplina e com certeza ajuda. Então, até a roupa da Lady Ellen, eu não quero usar a palavra imitando, mas talvez juntas tenham conversado, aí vamos usar uma transparência. As mulheres, elas têm nem a fazer esse efeito manada, né? Quando uma tem coragem de usar e como está na moda isso, e na visão delas, a comunicação para o público que está assistindo, que é o público que vota, que interage, é a garotada que está usando esse estilo. Mas é preciso ter consciência de que você precisa se vestir, o corpo, ele comunica. Quando você não fala nada, o corpo comunica. É óbvio. A roupa comunica. Tudo, tudo. Então, quando você está num programa de televisão, seja em qualquer lugar, você está num programa de televisão, você precisa ter a roupa como uma estratégia. No caso do Arthur Aguiar, a gente fez usar o preto quando ganhar. a prova do líder e ir comemorando a festa do líder, porque ali você mostra que você está no poder e aí você intimida inconscientemente os outros participantes, porque você está usando o preto com o dourado, que é uma cor que mostra poder, que mostra que você está bem. Se você não está bem, você usa, não quer entrar numa guerra, usa o branco, você usa um tom mais reto, sem muita informação, ou você põe um detalhe de alguém que você ama na tua roupa para te dar um conforto emocional, se você está num jogo desse. Então, o que você usa lá dentro, ele precisa ser pensado. Ah, Isabel, ele usa isso muito bem. O tempo todo vermelho. Ela bota as peças de roupa, ela estava no sincerão de salto alto, ela botou um salto fino alto, né? Não é todo dia que ela está de salto alto, então ela botou o vermelho dela, as peças da origem do povo do norte, e ela se coloca ali, porque ela está num embate, né? Ela está com a roupa de embate durante o dia.